O que é a sessão dedicada à nossa afrodescendência, à nossa afro-brasilianidade, daí a gente tem escolhido o filme Barra Vento, que é um filme essencialmente sobre a negritude, e nós estamos numa semana em que comemora a consciência de Zumbi dos Palmares, o grande libertador da consciência negra, cuja memória política ainda é viva, e inspira muitos movimentos sociais contra o racismo, contra o preconceito, contra a xenofobia, e para a gente que tem uma atuação dentro desse ateliê, trazer esse ateliê aqui para fora, com essa projeção de filme, com essas entidades que estão apoiando a realização desse filme, tem um significado especial. Esse é um filme do Blau Berrocha, que é um realizador brasileiro, é um filme, se eu não estou enganado, foi realizado em 1958, portanto é um filme que tem cerca de 50 anos, não é mesmo? Entretanto é um filme extremamente atualizado pela temática, é um filme que passa numa praia de pescadores, A maioria dessa comunidade de pescadores são negros, portanto sobrevivem da pesca, moram numa comunidade da Bahia, chamada comunidade de Buraquinho, entretanto, eles vivem muitas contradições sociais, só é um povo muito agarrado ao misticismo, ao canto, ao candomblé, ao culto do candomblé, ao culto africano, e o Blau Berrocha vai tematizar exatamente essas contradições sociais, econômicas, dessa comunidade que vive da pesca, não é? Com essa contradição, digamos assim, mítica, porque apesar dessa comunidade ter diversos problemas sociais, viver em condições de miséria, ela tenta escapar dessa miséria de uma forma cultural, de uma forma mística, no caso, do candomblé. Então, assim, tem muita dança, tem capoeira, tem muita sensualidade, e, mais eu não posso dizer, a gente produziu aí um texto sobre esse filme, sobre o Blau Berrocha, e, essencialmente, faz parte do programa uma conferência relâmpago, que é um bocado esse dizer, esse gritar aqui, que essa também é uma zona, tem os seus barulhos, as suas características particulares, e nós aqui queremos também contribuir para enriquecer a cultura e, ao mesmo tempo, para viver uma partilha, para comungar através do cinema, a poesia do Blau, que é a nossa poesia, e, essencialmente, saudar a raça negra na memória de Zumbi e dos Tomás. Opa! 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 O que é isso?